Oi pessoal, vou mostrar pra vocês aqui meu pratinho, meu pratinho com abobrinha, cebola grilhada, na brasa, né, quer dizer, arroz com vegetais, que eu fiz fresquinho, couve, salada de bárbara, que é de alface, tomate e pepino, e aqui peixe, com bala na brasa, e também feijão, hum, delícia de pratinho, muito gostosa essa comida, o peixe foi Jorge que fez, sabe, abobrinha também, que é uma queimada, porque você adora queimar comida, né, senão não é ele, ai, vamos ver aqui, comi finalmente, beijo, tchau!